Música Primeiro vídeo do Fala Secador na Arena, não é o meu primeiro Grenal lá, mas é o primeiro Grenal do Fala Secador lá no site do Grêmio, 5 de Março de 2023, tô ansioso pra caramba pra esse jogo. Primeiro Grenal do Soares, primeiro Grenal do Fala Secador, o jogo promete, todos os ingressos desmontados, eu perdi muita confusão em relação ao preço, lotou do Inter, lotou do Grêmio, vai ser um Grenal demais. Música 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 Eu duvido que vocês saibam quem ganhou mais nos últimos 10 jogos, Grenalice. Foi o Inter? Fala com a estatística. Não sei, é estatística, mas é sempre o Inter. Nem ideia, mas eu acho que é o Inter. Quatro vitórias para o Inter, três para o Grêmio e três empates. É isso aí, gostou? Gostei, não sabia mesmo. Música Cuidado, ó Grêmio, nós vamos derrubar o Chiqueiro. Música Cara, a brigada acabou de fechar o Padre Cacique, a gente está indo para algum lugar na escolta e não tem a mim ideia para onde ainda. Mas cara, que festa fantástica, que coisa sensacional. Quem não gosta de futebol é maluco. Vamos ter, hoje temos que vencer. Vamos ter, hoje temos que vencer. Oh, Rádio, hoje eu vim de ver. Fora raça, não podemos perder. F×3 Ou Rádio, hoje eu vim de ver. Ou Rádio, hoje eu vim de ver. Ou Rádio, hoje eu vim de ver. Aonde for joga, sempre foi essa, sempre é te apoiar Eu te sigo a toda parte, cada vez eu quero Nós vamos derrubar o dinheiro O papai chegou O papai chega, que faz a balancha, que faz o tempo inteiro E vive em cor, o grêmio vamos derrubar Ninguém vai salvar É a fedeira, o grêmio ocultou Quem não vamos derrubar Quem não vamos derrubar Ninguém vai salvar Meia fedeira, o grêmio ocultou Quem não vamos derrubar Quem não vamos derrubar Quem não vamos derrubar Quem não vamos derrubar Ninguém vai salvar Quem não vamos derrubar Quem não vai salvar Quem não vai salvar Quem não vai salvar Quem não vai salvar Ah, a gente tá dentro Quase uma hora de doar Obrigado. Agora se vê o 192 miligraus para surgir aqui em nosso setor na letra. Finalmente, sejam bem-vindos à Arena OS. A gente entrou exatamente duas horas antes do jogo, bem quando abriu os portões. A Arena ainda está vazia. O nosso setor aqui ainda não chegou todos os ônibus, mas a verdade é casa cheia, porque todos os ingressos foram esgotados. E até nesse momento o Lutra venceu 160 granares, o Grêmio 139 e temos 138 empates. E a nossa última vitória aqui dentro foi o ano passado, no Gauchão, o segundo jogo, o jogo de volta. Vencemos 1 a 0 o gol do Tyson, aquele golaço de falta, mas como a gente tinha tomado 3 a 0 aqui lá no Beira-Rio, a vitória não serviu de nada. O time do Inter do Gramado aquecendo. O time do Inter é um bicho que eu vivo a cantar. E aí, o Sassi já estão aqui e prontos para representar. A! Aa! O Sassi é popular! A! Aa Ottawa! O Sassi é popular! Ou gown Vamos, vamos e term! Vamos, vamos e term! Vamos, vamos e term! O que é isso? 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 O que é isso?